E assim, assim como a natureza passa pelas estações do ano, nós seres humanos que estamos inseridos nessa natureza, criados também por Deus, também passamos por estações. E o casamento não foge a isso. E a gente conhece, né? Você viu lá, lembra do dia que você conheceu? Pessoa que tem de seu lado? Quem é casado, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha para o seu cônjuge aí, quem é casado. Se ele não está aqui, lembra. Lembra daquele dia que você conheceu o caboclo. Você conheceu a belezinha. Virou a Mocréia, mas ela ficou belezinha. E eu não estou falando de aparência física não, estou falando do comportamento de Mocréia. Aí você conheceu aquela belezinha. Ela falava manso, cabelo cheiroso. O que foi? Felicidade. Irmã, agora, saudade. Belos tempos. Não é assim? Mas traga a memória. Aquilo foi primavera, não é? Foi, irmã? Foi. Primavera. Flor, cor, perfume, vida. Tinha bola e tudo bem. Mas a maioria do tempo era aquele negócio lindo, gostoso, prazeroso, coração disparado. Aquela vontade de falar no telefone. E fala no telefone, ah, desliga-me, 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 desliga-me. Vou mandar de uma até três. Um, dois, três. Ah, não desligou. Desse jeito. É, aquele romantismo, todo mundo que tava perto, tá, é, hoje. Fofinho, ursinho, docinho. Tanto de apelido fofinho. Ah, meu Deus, quem tava perto? Ah, primavera. Aí, primavera, você vai conhecendo, querendo conhecer mais, querendo conhecer mais, aí vem o verão. As coisas, vai só ficar quente, né? Não dá pra ir despedir no portão mais. Meu Deus do céu. Não quero casar em santidade, Jesus. Né? Então a coisa esquenta. Você não quer mais só pegar na mão. Os peijinhos na boca ficam mais longos. Os abraços ficam mais apertados. Aí, Senhor, Jesus, Jesus, Senhor, corte a gente aqui, Senhor. Vamos, vamos, aguenta firme, chama o pastor, ora, conselheiro de namorado, vamos pra igreja, não andam sozinho de jeito nenhum, andam só em gangue, porque é mais seguro. E aí? Ah, não, bora, não dá pra viver nessa vida não, vamos casar. Junta dinheiro, faz bazar, vende cantina, vamos casar. Aí casa. Ai, meu Deus. Aí que o verão pega fogo mesmo. Ô, Jesus, tudo incendeia, incendeia, Senhor, a sua coiva da senhora. Já falou de mel? Quem quer conhecer? Gente, você vem no povo, gasta dinheiro com cidade cara. Você não quer conhecer a cidade, você quer conhecer o outro. Se você casou na santidade, você nunca esteve com o seu cônjuge, puxa vida. Na minha, não tiveram a coisa mais engraçada. Eu, João, decida, vamos tomar café. Tomava café da manhã, vamos voltar pro quadrado. Aí passava, amanhã, vamos almoçar, vamos almoçar. Vamos voltar pro quadrão, melhor a gente dá uma volta, dá congestão. Vamos dar uma volta. Verão. Tudo lindo, maravilhoso. A estação do céu azul, não é assim? Maravilha. Mas por causa do verão, muito verão, muito verão, calor, temperaturas altíssimas. Aí os nenéns começam a chegar. E vem beber, ele chora. E você não sabe o que faz. O menino fala o que quer. Toma uma madeira que liga. Cala a boca, meu Deus, o que eu faço? Responsabilidade minha pelos próximos 18 anos. 18 anos, não, minha filha, é pro resto da vida. No mínimo, você vai ser intercessora. Aí, eu, o menino, o que que tem? Tá com fé? Não, tá com fralda suja? Não, por que que não para de chorar? Aí, oh, querido, vem cá. Verão, verão. Que verão? Vai verão? Vai verão. Outono, né? As folhas começam a cair. Começa a ficar cinza, o negócio não fica, né? Que flor, que verão, que nada. Trabalho, tem que trabalhar, tem que sustentar esse menino. E agora, eu conheci um amigo nosso, que tem filhas gêmeas. Ficaram 10 anos sem ter filho aí, quando tiveram os filhos, tiveram os gêmeas. Aí, ele fez as contas de quanto que ele ia gastar com a escola das meninas até os 18 anos. Aí, você falou, não esquece, entrega na mão de Jesus, segura na mão de Deus e vai. Para de fazer contas, senão você vai pirar. Mas você começa a ter preocupações que você não tinha. E não tem tanto tempo mais, um pro outro. É tudo correndo. Às vezes você tá lá namorando o bem bom, o menino. É mulher, gente, é duro. Mas tudo passa. Mas às vezes um filho adoece. Vem um diagnóstico difícil. E aí é inverno. O dinheiro não dá pra nada. O desemprego chega. A enfermidade, o diagnóstico difícil. E chega o rigor do inverno. Você pensa assim, morreu. Não tem amor. Não tem vontade de ficar junto. Nós estamos aqui pelejando pra pagar as contas. Não vem nem falar em beijar de língua. Fica tudo difícil, tudo ruim, tudo pesado. Você só conversa sobre problema. Sobre a doença do menino, sobre a escola, sobre a conta pra pagar. Como é que a gente vai fazer pra dar conta do aluguel? E assim a coisa vai ficando complicada, complicada, pesada. Inverno. Você pensa. Aí quando você olha pro seu relacionamento, você olha pro seu conto, você não reconhece mais. Ela ampliou o seu patrimônio em 20 quilos. Ela olha pra ele e pensa, meu Deus, quer ter a cobertura. Ele agora é risco. Antes ele me tratava igual uma princesa. Agora me trata de qualquer jeito. Saia andando na frente. O menino chega de noite, ele finge que tá dormindo. Grosso, sem educação. Mal creio. Até aquela mocinha que eu casei com ela. Mulher chata. Você pensa, morreu. O amor acabou. Não acabou. Porque a primavera volta de novo. O ciclo cumpre. E volta a primavera de novo. Mas pra voltar a primavera de novo, você tem que permanecer no mesmo lugar. E esperar a estação. Mas o que as pessoas não querem esperar? Elas querem é resolver o seu problema imediato de infelicidade. E nesse tempo, como o João Lúcio bem colocou, do hedonismo, onde a gente prima pelo prazer. Você não quer sentir desse prazer. Todo mundo tá correndo atrás da felicidade. Todo mundo tá correndo atrás da felicidade. Mas entenda. A infelicidade está no pacote. Não serão só dias floridos. Não serão só dias de primavera. Não serão só dias felizes. Existirão dias difíceis. Existirão dias desafiadores. Existirão dias que a esperança quase sai pela porta. Mas aguenta firme aí. Por isso que fruto do Espírito é paciência. Paciência é permanecer. Fica quieto aí onde você está. Continua regando a semente. Com as suas lágrimas, com as suas orações, com as suas gentilezas. Traga flores nos dias difíceis. Deixe bilhetinhos nos dias difíceis. Continua adubando a terra. Continua providenciando. Porque você não tá vendo nada. Você não tá vendo folha. Você não tá vendo flor. Mas quando virar estação, quando você menos esperar, tudo explode em cor, perfume e flor novamente. Quantas vezes eu já me reapaixonei pelo João? É incrível. A gente já viveu, a gente vive os ciclos da estação. Vira e mexe. Temos dias difíceis, períodos difíceis, períodos de lágrimas. Períodos de problemas com os nossos filhos. Períodos de discordância entre nós dois. Mas a gente não. Amor não é uma emoção. Amor é a decisão de permanecer junto mesmo nos dias de inverno.